E começam a valer a partir de hoje as novas regras para doação de sangue. A medida é para aumentar o estoque nos hemocentros. Agora a idade máxima dos doadores sobe para 69 anos. A medida vai ampliar o número de voluntários que até então só poderiam doar até os 67 anos de idade. Então isso vai ter um reflexo muito importante em relação ao quantitativo de doadores que cada hemocentro possa ter. Para continuar doando até 69 anos, a primeira doação tem que acontecer até 60. Além da modificação da faixa etária mínima e máxima, a portaria também obriga a realização do teste de ácido nucleico. O exame permite a identificação mais rápida e mais segura de vírus como o HIV e hepatite C. Uma das diferenças entre a sorologia e o NAT é que o exame reduz a janela imunológica do doador. Por exemplo, o vírus do HIV que acaba de ser contraído é identificado imediatamente pelo teste. Com o teste serológico, nós identificarmos a partir de 22 dias, 20, 22 dias, agora nós vamos diminuir esse tempo de diagnóstico para 10 dias. Hepatite C, que nós fazíamos o teste serológico, identificávamos o teste realmente positivo com cerca de 60, 70 dias. Hoje, com o NAT, nós vamos conseguir fazer esse diagnóstico em apenas 12 dias. Com isso, nós agregamos maior segurança às transfusões sanguíneas no estado do Maranhão.